Música Até 2007 ela era Alexis, mas uma série de 16 cirurgias para mudança de sexo desde 1988 a transformou em Wendy Iriepa. Adiante, mais nervosa como toda noiva, a transexual cubana chegou ao Palácio dos Matrimônios de Havana para se casar com Ignacio Estrada, um dissidente soropositivo de 31 anos. O casamento foi realizado em 13 de agosto, dia em que Fidel completou 85 anos. O noivo admitiu que a escolha foi um reconhecimento ao líder, que há um ano admitiu a responsabilidade na repressão de homossexuais na década de 60. A situação com Wendy é diferente. Pela primeira vez na minha vida eu mesmo estou confuso. Hoje não sei o que eu sou. A única coisa que eu posso dizer com certeza é que estou completamente apaixonado por essa mulher. Escolhemos a data para homenagear Fidel porque é a primeira vez que um governante cubano, após a vitória da Revolução de 59, reconhece que foi culpado na repressão à comunidade LGBT de Cuba. Não sou um dissidente, sou um ativista pela causa dos direitos civis, políticos e econômicos da comunidade gay e da comunidade das pessoas HIV positivo. É um regalo para ele porque é a confirmação de um certo avanço. Vamos fazer o primeiro casamento gay de Cuba. Estou muito contente com esse casamento. Não é exatamente como o dos heterossexuais, como o Wendy queria, mas ela encontrou o amor de sua vida e vai celebrar isso. Desejamos muitas felicidades. Temos trabalhado para isso, para o bem-estar e a felicidade de nossos companheiros. Por isso, muitas felicidades. Wendy trabalha no Centro Nacional de Educação Sexual, que é dirigido pela filha do presidente Raul Castro, Mariela. Wendy entrou de licença há pouco mais de um mês para se casar com Ignacio, ativista de um grupo LGBT opositor ao governo.